...sejam liberados do pagamento da taxa de lixo por causa da cobrança feita pela empresa responsável pela coleta. O Pequeno Anjo, o Hospital Pequeno Anjo, o Hospital Marieta, já estiveram na lista de devedores. As contas já foram pagas, mesmo assim, o pedido do parlamentar é para que estas instituições ganhem isenção. Assim como acontece com os moradores de Itajaí, os hospitais também são obrigados a pagar a taxa de recolhimento de lixo. Nesta semana, o vereador José Alversino apresentou na Câmara o requerimento pedindo que a empresa responsável pela coleta de lixo no município apresente ao legislativo os valores pagos pelos hospitais Pequeno Anjo e Hospital Marieta anualmente. A intenção do vereador é que as instituições, assim como acontece em outras cidades do estado, recebam a isenção, já que prestam serviços à comunidade. Já tive no dia de ontem uma conversa com o prefeito para ver a possibilidade de nós pagarmos isso ou a própria empresa isentar. Que o ideal seria essa empresa isentar os órgãos sem fins lucrativos, ou seja, hospitais, asilos, na cidade de Itajaí. Porque eles estão aqui captando dinheiro, claro, com o trabalho, mas captando dinheiro e de contrapartida eles deveriam lhe dar alguma coisa. E o mínimo que eles poderiam fazer é isentar esses hospitais, isentar o asilo, para que essas entidades não precisem pagar a taxa de lixo. Por causa da cobrança, as duas instituições já enfrentaram atrasos. No caso do Hospital Pequeno Anjo, durante um pedido de isenção apresentado pela Fundação Universidade de Itajaí, a empresa colocou o hospital na lista de devedores, mas a taxa já foi paga. O Hospital Marieta também já acertou as pendências, mas a preocupação do vereador é que um possível atraso no futuro possa atrapalhar a liberação de recursos por meio de convênios. Nós precisamos, com urgência, que sejam retirados do Serasa, do SPC ou de qualquer um órgão desse de proteção, o nome dessas instituições, para que elas possam continuar fazendo, então, os seus convênios. E depois, lá na frente, nós vamos resolver se é a prefeitura, se é o município, se é os hospitais, quem vai pagar. Mas, continuo dizendo, acho que essas instituições, sem fins lucrativos, teriam que ser isentas, principalmente os hospitais e também o asilo Dom Bosco. Começou hoje a quinta edição da campanha...